Esse aqui é meu parceiro aqui, viu? Aqui é Rodrigo Marques, meu parceiro. Massimo respeito, Rodrigão. E, ó, tamo lá. Chegando. Tamo na casa. Vem o point do Jamanta Comedy Show. Ó lá, família. Top demais, hein? Top demais. Ó lá. Ronaldo. Vamos lá, conheci. Muitas fotos aqui, ó. Muita história. Top demais. Você que é o Jamanta? É, somos nós. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa e que possamos ter um ótimo show com bastante pessoas e levar o riso para dentro das casas e para dentro das mentes. Isso é muito bom, né? Tão oprimidas nesse nosso país, né? Verdade. Nesse mundo, parece. Então, o humor faz com que as pessoas saiam do cotidiano e se coloquem num outro lugar de felicidade. Parabéns pelo seu espaço. Curti muito a vibe e a energia, viu? Bem que o mano falou lá que é bem aconchegante, bem, a energia é boa. E eu sou muita energia, irmão. É isso mesmo. E eu senti a energia muito boa aqui nesse lugar. E fala um pouco da história, né? Quando surgiu, por que surgiu, desde quando. Aqui começou um ano atrás, com... Aqui era uma confecção, né? Tinha uns bolivianos aqui que eu escrevi, quer dizer, que trabalhavam comigo. E um deles teve que sair e aí a gente aproveitou para ter um lugar, né? Para receber novos comediantes, para dar oportunidade, né? Porque o mais importante é isso. É você abrir as portas para as pessoas que realmente querem viver da comédia. E aqui é, vamos dizer, que é a escolinha. O Ponte de Jamanta é a escolinha de novos comediantes. É o início de grandes, né? Grandes personalidades e estrelas, né? Assim pensamos nós. E que também recebe grandes artistas na casa. Ainda é uma casa que tem que se aprimorar muito. Mas do que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E tudo começou com isso, né? A paixão pelo riso. Eu sou doutor da alegria, eu faço visitas em hospitais. Você é muito bom. Eu sou palhaço de hospital. E eu sempre acreditei que o rir e o sorrir faz bem, né? E por que não um ponto aqui de comédia para a gente desenvolver a arte do riso. Parabéns, viu? É isso. A nossa intenção é só dar oportunidade e fazer com que as pessoas fiquem mais felizes. Essa é a nossa... É a missão. Isso aí. Tá como o teu Instagram lá, meu parceiro? Jamanta Pensador no Instagram e no TikTok. E o point do Jamanta também no Instagram. Beleza? Isso aqui, ó. Pode seguir lá bastante. O cara merece. É propaganda, alegria e muita energia positiva para vocês aí. Tá certo? Tamo junto, Jamanta. É nóis. Meu canal, papai. Oi, não. É engraçado. E aí? É isso aí, mano. Valeu raça. Essa mãe falou pela oportunidade. Tá cedo aí. É nóis, pô. Chegou um parceiro ali, ó. E vai se curar. E aí, mano? Beleza? Falou que veio mesmo. Falou aí. Veio mesmo. E aí, pai. Você é o primeiro. Tá certo? Quem é o primeiro tem que pagar uma prenda. Só manda buscar. Manda buscar a prenda. E tu, papai? Como é que tá no meio? Ô, Paulo. Primeiramente, rapaz, o Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui reunidos nessa noite aí, mano. Pra poder, mano, cotuar aí, mano, a maromba. É isso mesmo. É isso aí, mano. Paz do Senhor pra todos aí. Tá ligado. Como é teu nome? Meu nome é Pablo Calais. Pablo Calais. Sou do Ministério Avivamento de Cristo, né? É isso mesmo. E tem mais gente chegando aí. Tá chegando aí. Mais pessoas aqui. Olha lá quem chegou. Meu câmera. Meu parceiro. E a esposa do meu câmera. Meu produtor. Meu... Mais o que? Empresário. Meu amor. Amor não. Aí ela vai trabalhar financeiro. Tamo aí também. Tamo junto. Vamos embora. Dá pra mim também, Toguro. Tô brigando. Tô brigando. São e família. Aí, estamos aqui hoje no solo do Rasta, certo? Diretamente de Recife. Mansão Maromba. Pablo Calais. Jamanta. Luan. Aguiar. Biofa. Será que a galera gostou? E aí, família? Dizem. Toguro. 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 Pelo rosa, Papai. E isso aqui. Chama. Aí sim, viu? Dan ligado. Presente, presente merece, né pai? Até do Jamanta bravo aí. Tô tudo fardado agora, hein? Valeu. Tamo junto, meu parceiro. Os caras também, ó. A família tamo aqui indo pra casa. E aí, curtiram o show, meu parceiro? Top, sensacional, hein? Show completo. E aí, Pablinho, curtiu, Pai? Eu desisti de me matar hoje, foi bem legal. Ops, deu a bat. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto